Olá, olá! Pai de Jesus para todos vocês! Então, meus amores, hoje eu venho fazendo essa paleta aqui de panela, comidinha simples, fácil, rápida, uma carne assim mega, ultra saborosa, que tem bastante colagem, é a paleta, e no tempo de crise é uma carne aí que está mais barata aí nos mercados, nos açougues, né? Aqui, por exemplo, nos açougues aqui da nossa região, ela está saindo a R$27,00, a R$25,00, varia de lugares para lugares. Então, é uma carne que você pode estar aí comprando, é uma carne com algum tipo de mousse, muito gostoso, e fácil de fazer. Eu acompanhei ela aqui com a conserva de giló, né? E tomate de cereja e um arroz branco, e essa aqui, hoje, é a minha janta. Então, vamos para a nossa carne, preparo a nossa carne, e espero que vocês gostem, já deixa logo um joguinho, logo no início aí, para estar fortalecendo o meu canal, ok? Então, vamos para o preparo. É tipo uma espécie de músculo, excelente para fazer ensopado, para fazer carne de panela, né? É, então aqui eu vou cortar ela em cubos grandes, e vou temperar. Olha só, já cortei, daí eu venho com esse alho amassado aqui com sal, eu gosto com bastante alho. E vou temperar aqui, botar um pouquinho de vinagre, aqui, estou usando o vinagre de álcool, um pouquinho mesmo, vou misturar aqui, já volto. Olha só, aqui já está temperadinho, deixei marinando aqui por umas horas, né? E é claro que eu não vou cozinhar isso tudo, isso aqui é muito, mas já vou guardar temperadinho, né? Eu gosto de deixar essas pelinhas assim, ó, porque ela retém a umidade da carne, para a carne não ficar seca. Não é pelanca, não é gordura, é só uma espécie de tipo de músculo, né? Pelinha de músculo, de colagem, e é muito saborosa. Então, ali eu já estou esquentando a panela, para a gente estar refogando. Refogar só uma porção, que dei para mim e para o meu esposo, e a outra eu vou guardar em saquinhos. Ó, agora aqui eu já ensaquei, vou congelar, já temperadinho. Agora aqui eu já vou ressogar ela, botei uma cebola, mais um alhozinho aí para fritar, né? E daí, na hora que estiver pronta, eu volto mostrando para vocês. Porque aqui, na hora que ela terminar de fritar, eu vou colocar uma aguinha, e ela vai cozinhar aí, botar pouquinho a água, né? E vai cozinhar mais na água da própria carne, um pouquinho de água. Ela é aproximada aí, uns 20 minutos, em fogo baixo, para ficar uma carne cozida, bem macia. Aí, quando estiver prontinha, ela não vai comer, eu volto para mostrar para vocês. Ok? Olha, então, aqui ela já está no jeito, eu venho aqui, olha, com cebola, cheiro verde, pimenta de cheiro. E eu vou finalizar aqui, essa carne. Está um cheiro, está uma delícia. Vou mexer aqui, e vamos montar o nosso prato. Ok? Desliguei aqui, né? Agora vamos montar o nosso prato, vou mexer aqui direitinho e volta. Olha só, como ficou bonito, não ficou? Então, vamos lá para o nosso prato. Aqui eu já tenho um prato aqui, montado com arroz, uma saladinha de tomate cereja. E daí eu venho com a minha carninha, com a minha paleta. Olha só que show de bola, uma comidinha sempre, uma carne saborosa, que ela é, como eu falei, ela é bem, tem bastante colágeno, bastante músculo, né? Aí aqui eu vou colocar aqui, essa conservazinha de giló. Se vocês quiserem aprender essa conserva de giló, vocês deixem aí nos comentários que eu faço para vocês verem. Aqui já está no jeito só de comer, só vou abrir e colocar uns aqui. Ok? Essa conserva aqui, ó, não precisa mais nada, porque como ela é feita só na salmoura com vinagre, ela já, e cozida no banho marido, ela já está temperadinha, né? Vou colocar aqui, porque com a mão só fica difícil. E então, meu prato está pronto. E você, comeria aí uma comidinha simples dessa, feita aqui na roça, com bastante simplicidade? Se você comeria, deixa aí nos comentários. Se você gostaria de comer uma comidinha simples dessa aqui, feita na roça, mas muito saborosa. Então, se você chegou até aqui, não se inscreveu, não deixou seu joinha e nem o seu comentário, deixa ele agora aí para estar fortalecendo o nosso canal. Como eu falei mais uma vez, a conservinha de ló, se quiserem saber como é que a gente faz aqui na roça, em tempo de safra, a gente já está guardando o nosso alimento por mais tempo, deixa aí nos comentários que eu venho e faço, já tenho várias, conservo aí no canal de vários alimentos. É só dar uma conferida aí nas playlists. Vou deixar aqui na tela final desse vídeo, uma playlist só de conserva aí, para você estar aproveitando os seus alimentos em tempo de safra. Ou em tempo de promoção e mercado, né? Então é isso, fiquem todos na paz.